O Gado já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Começando mais um vídeo que é o que hoje? Hoje vai ter uma missão. O Gado até agora não me falou qual vai ser a missão. Então deixa o like no início do vídeo. Mas ele falou pra mim pegar uma arma. E a arma que eu vou pegar é essa aqui, essa Uzi. Eu não sei, eu nunca utilizei ela. Então eu vou treinar um pouquinho aqui pra ver como é a cadência, tá ligado? Como é o tiro dela. Olha esse uniforme da comanda, você ficou doido, hein, mano? Vamos ver aqui. É boa, é boa, é boa, é boa. Tá ligado? Mira isso no X, no X, no X, tá ligado? Vários miros de uma vez rapidão. A rajada dela é praticamente igual àquela da Glock 18 automática, tá vendo? Não tem recoil. Caralho, eu atirei num cara, acertou no meio, velho. Acertou umas bolinhas, um círculo, um círculo. Como vocês sabem, né, eu perdi o áudio desse vídeo. E estou tendo que regravar meu áudio por cima. Então eu estou meio que tentando adivinhar o que eu falei no vídeo, tá ligado? Então vocês estão imaginando aqui. Aqui eu estou treinando, tá ligado? Estou treinando o tiro, ó. Tem que aquecer, tá ligado? Não sei o que vai acontecer nessa missão. Vou me meter no bala. A mira está boa, mas vocês sabem que a minha mira é sinistra, tá ligado? Não erra, não erra, tá ligado? A diferença é que eu sei jogar, tá ligado? Essa roupa da comando ficou maneira, toda preta assim, velho. Olha a Glock 18 que eu falei, ó. É praticamente a mesma coisa, só que agora ela está espalhando mais, pelo que eu vi ali. Parece que ela está espalhando mais. Tá bom, já treinei, não preciso muito, porque eu sou muito bom nisso que eu faço. Então a minha mira é praticamente aquela do Fallen, tá ligado? Do FNX, tá ligado? Eu sou sinistro. Vamos voltar ali que ele vai dar instrução do que a gente vai fazer hoje, mano. O que a gente vai fazer hoje? Vamos ver, vamos ver. Quer dizer, eu já sei, né? Olha ele falando ali com a cara redonda ali, ó. O gado e o cara redondo, a cara de lua. Aí tem uma gada na esquerda. Aí está todo mundo em formação já, tá ligado? Vou só pegar mais munição aqui de volta. Vamos ver o que esse gado vai querer, mano. Calma aí. Tá, guerreiros, isso aqui, ó. A gente dá a boina, sabe? Dá não, dá não. Olha só pra você ver, ó. PQD lá na esquerda, PQD na direita. Tá, todos os PQD saem de forma. Estão saindo de forma. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Major, Major. Vai ficar com esses guerreiros, mas tem mais, tá? Tem mais. Ah, tá. O Major vai fazer uma missão à parte da nossa, tá ligado? Mas vai se encontrar. Tá, vamos se encontrar, calma aí. Fala, gado. Sim, senhor. Falei pro senhor também, PQD. Eu vou entregar o documento na sua mão. Nossa, sim, sim. Só não entreguei ainda porque o senhor vai comigo. Na nossa embarcação. Ué, você falou que me entregou, mas não me entregou ainda. Não entendi nada. Eu quero saber muito. Seu óculos seu aí tá como? Ué. Tá, do mesmo jeito que tava ontem o comando. O que que tem o óculos dela, cara? Vamos falar da missão, pô. Tá, tá. O enxugado do caralho, velho. Você vai botar o capacete tático, tá? Você vai junto com a gente, vai. O que que é isso? O óculos na loucura. Eu acho que ele vai me contar agora, mas vai me contar agora a missão. Vamos ver, vamos ver. Camuflado. O que esse gado vai falar? Camuflado, senhor. Não, eu tô meio perdido, seu gado. Eu não sei o que eu vou fazer, não, nessa missão. Por isso, senhor. Puta que pariu, gada. Me deixa eu entender a missão. É, guerreiro, já é... É, vai, vai. Mete o pé daqui, gada. Vai, 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 vai. Cadê, cadê? Meu Deus, vamos ali, vamos ali. Fala um pouco dessa missão aí que eu não tô entendendo nada, seu gado. Vai. O que que a gente vai fazer? Eu vou tá com a cópia do... Puta que pariu, velho. Sempre chega alguém, velho. Volta um guerreiro perto de nós, velho. Aqui, ó. Toma essa cópia da documentação aqui. Tá. Tá no meu colete. O senhor vai tá ciente das duas missões. Puta merda, mano. Sempre chega esse cara de lua do caramba, velho. Positivo. Só quero que o senhor... Não, guerreiro, última forma. Só quero que o senhor atrase um pouco pra cautela, tá? Porque a gente ainda vai... Cara, parece uma fulmiga, porra. Fica essa, senhor. Fica essa. É agora que você vai me contar a missão, meu Deus. Tem que chegar mais alguém, velho. Pogueiro, deixa eu passar em fome. A missão é o reconhecimento, certo? Certo. Mais um reconhecimento da inteligência. Aonde? O seguinte, velho. Colhi as informações que o senhor colheu naquele dia. Sei, sei, sei. E apliquei agora métodos pra poder adentrar sem ser visto. Aham. Como é esse método, guerreiro? A gente vai... Missão 1 é com o Major. O Major vai adentrar de motocicletas pela área do farol. Sei, sei. Não tem aquele cercado quebrado. Sei, sei, sei. Então, você pode depois aí dar uma olhadinha no documento que eu te entreguei. Você não me entregou nada. Você tá fingindo. Vai, tá na sua cabeça essa missão. Vai. E aí, o que que acontece? Eles vão seguir um percurso que é uma trilha. Sei. Aí, ele tem cautela e vai encontrar com a nossa equipe. Aham. Que já tem um ponto de encontro. Nós vamos pelas águas, tá guiando? Ah, entendi, entendi. E eu mapeei toda a área de pontos cegos. Isso. Dos colombianos. É isso. A área do ponto cego. É, tá vendo que vai dar muito certo essa missão. Ele mapeou a Colômbia. Eu queria que tivesse a noite, mas vamos de dia mesmo. Entendi. A nossa é. Nós vamos fazer o contorno aqui pelo nosso lado mesmo. Certo? Vai ter uns pontos cegos pra lá. A gente vai passar por ali. Onde que eu tô mostrando aí, ó. Tá vendo? O que o senhor enviou vai estar de novo no senhor. Só que utilizando as fotos. Provavelmente a gente vai passar por aquela ilha lá que eu tirei a foto, ó. Aquela foto, quem lembra lá? Que eu fiquei olhando aquela ilha atrás da favela. A gente vai passar por lá. Tem muita cautela com esse iate. Tem um iatezinho no meio do caminho. E é uma subida a distância desse iate. E avistando. Ah. Pista de voo deles, guerreiro. É a hora de começar a incursão. Nós vamos na direção da pista? A gente vai invadir a pista? Chegando lá, eu vou comunicar toda a missão. Quando a gente juntar os rádios, eu falo a próxima etapa pra aqui. Ah, pra dar merda isso aqui já tá feito já, velho. E esse gado é trouxa, mano. Ele não faz aquele tipo de missão de falar antes pra todo mundo. Mas também entendo. Porque tem muito 35 tela aí vendo lives, vídeos dos outros. Eu entreguei o documento na mão da comandante da marinha. Ah, lógico, pô. Você é gado e ela também, pô. Você acha que a gente já sabe disso? Pode crer. Vambora. Então vamos lá, guerreiro. Vamos lá embaixo buscar as embarcassas. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, isso aqui vai dar merda. Eu vou dar um cortezinho e vamos direto pra missão lá. Vambora. Essas motos, elas fazem muito barulho naquela região ali. É melhor ir a pé. Algum jeito, hein. Vai dar merda aquilo ali. Eu tô dando papo. Então, guerreiro, aonde eles vão, não faz barulho. Eu acho que faz. Essas motos fazem barulho. Muito barulho. Mas então, eles não vão quebrar nosso sigilo, não. Eu falei pro Major ter cautela. Eu falei pro Major ter cautela. Não, mas aquela moto faz muito barulho. Muito, muito barulho. É, não é possível, guerreiro. Então tá bom, então. Melhor ir a pé. Deixa a moto lá no cantinho. Vai a pé, algum jeito, pô. Dá um jeito nisso aí. Melhor do que com a moto. Então, guerreiro, a pé não dá, não. Não dá, não. Eu tô te falando sério que não dá. É comigo. Mas assim que eles chegarem lá, eles vão... Eles vão... Ele vai entender, pô. Essa moto faz barulho. Então tá bom, seu gado. Já que ele vai entender, então... Eu já tô dando a dica antes, tá ligado? É só devagar. Porque é... Eu pedi, eu pedi cautela. Você pediu cautela. Tá bom, tá bom. Então, vamos ver a cautela aí. Vambora, vambora. Vamos entrar nesse barco aí dessa gada aí. Vambora. Pra mim, isso aí vai dar merda já, velho. Os caras vão passar lá naquele localzinho lá de... No farol, meio que tem um lugarzinho quebrado. Então, ele vai passar de moto lá e vai entrar dentro do Paraguai com a moto. Ele não vai fazer barulho, não. Tá bom, então. O gado falando lá na direita. Deixa eu ver aqui, guys. Vamos preparar aqui e vamos entrar no mar logo, mano. Vambora. 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 Olha o barquinho. O barquinho ficou maneiro esse todo preto da comanda. A gente tá indo separado. Por quê? Na intenção... De caso houve o conflito, é nós dois que vamos ficar. Ué, ué, ué. Você é louco, caralho? Fica tu. O que eu tenho a ver com isso? Até agora eu não sei direito como é que é a missão e eu vou ficar pra trás. Fica a morte. Positivo. O nosso é rápido. O nosso é rápido. É, eu falei, mas até a rádio não tava funcionando, é impossível, né? Aham, entendi. Entendi porra, não sei nem o que eu falei nessa hora. Caralho, perdidão, velho. Entendi o que eu falei, velho. Sei que o mar tá agitado, mano. Olha os caras ali pela direita. Agora a gente tem que entrar mais pro fundo, guys. Pra os caras não ver onde que a gente tá indo, tá ligado? Pega a imagem, pega a imagem, pega a imagem. Pega a imagem do barco, ó. Ó, ó. Que isso, velho. Parece filme de televisão, mano. Olha isso aqui, velho. Ó. Os caras invadindo. Que isso, velho. O show de imagens aí pra você deixar o like. Deixa o like, se inscreve no canal aí, tá ligado? Vire membro do canal também, se você não é membro. Pô, vira membro aí, mano. O seu membro tem que ser meu, pô. Eu quero o seu membro. Vamos indo, vamos indo. Aqui a gente vai em direção ao Paraguai. Major passou sem ser visto. Major passou sem ser visto. Anota isso. Anota isso. Major passou sem ser visto. Não, a gente vai. Vambora, vambora. Vou dar um corte aqui até chegar no Paraguai lá. Vambora. Estamos aproximando ali, ó. Aquele iate. Lembra o iate da foto que eu tirei? Também na direita tem o estádio. Então a gente já tá passando perto, tá vendo? Positivo. Positivo. Sim, sim. Eu sei que eu tô certo. Em alguma coisa, eu sei que eu tô certo. Pode ter caça. Eu lembro, eu falei pra ele que pode ter caça inimigo no céu treinando. E pode matar nós dentro do barco. Aí ele falou assim. Você pode tá certo. E aí? Eu posso tá certo? Ele não contou com isso? Que poderia ter um caça no céu, pô? Meu Deus do céu. É um general meio burro, velho. Aí o estádio do Paraguai. Ó o estádio lá, como eu falei pra vocês, tá ligado? Se tem um caça deles aqui no céu, mata nós, pô. Já era. Fica alocado, velho. Já era. Só um caça, gente. Não, não. Eu só tô vendo assim. Se o senhor consegue pegar o celular aí. Ah, consigo. Vou pegar o celular aqui. Vou tirar foto. Aí, ó. Só que o mar tá meio que agitado. Eu não consigo. Primeiro, eu vou pegar o celular aqui. Ó, ó. Ó, se você tem aquele negócio aí de mar, tá ligado, velho? É bom você dar uma avançada no vídeo. Porque aí, olha isso aqui. Ele mandou eu ficar olhando iate, velho. Como que eu vejo iate, cara? Parece aquele zoom aleatório que eu fico colocando. Olha isso. Vou te deixar filmar. Aí, aí. É, só... Olha os caras chegando, olha os caras chegando. Mano, isso aqui é cena de filme, pô. Na moral, se tu recortar e colocar em invasão naval em, sei lá, algum país, os caras acreditam. Olha isso aí. As duas embarcações atrás. Olha isso aqui, mano. Se eu contar o senhor, você não acredita. O Major tava aqui no... Aí, o que que acontece? Ele comunicou comigo assim. Eu tô meio perdido aqui. Eu não tô conseguindo achar o ponto. Aí, eu falei assim. O Major, manda a localização. Ele enviou. Ele tá nem na metade do caminho ainda. Ele tava achando que já tava chegando no lugar. Nem metade. Eu quero saber o que tá falando. Vambora, vambora. Ai, mas... O problema é teu. Vambora, vambora. Pra mim, ela tá perdida. Sabe o que deve fazer. Já passou do ponto, ó. O ponto é a minha direita aqui, ó. Ela já tá bizonhando. Tá, mas eu acho que ela tá perdida. Ela tá perdida. Pode falar com ela. Tá perdida. A nossa direita. Vamos ver se ela tá certa. Vamos ver. É aqui na minha direita, ó. Ali, ó. Aonde, gado? Aonde, gado? Nem eu sou de que é. Ah, ali na ilha. Na ilha. Isso, ali, ó. Ali. Mas se você for pra lá, você é gado? Olha lá, ela tá parada. Por quê, será? Por quê, será? Por quê? Porque ela tá te pegando, porra. Vai lá, vai lá, caralho. Provavelmente. É? Agora, deixa eu te perguntar aqui. Você é gado? Isso é um pouco a nossa direita aqui, à frente. Responde, você é gado? Transcreve com a fotografia, guerreiro. Olha a resposta. Eu pergunto uma coisa e falo a outra. Transcreve com a fotografia. Se for fotografia de um gado, você transcreve sim, porra. Eu depois, eu te... Você tem a cópia aí. Eu tenho. Lógico que eu tenho a cópia aqui. Eu tenho a cópia ali. Ela tá na tela aí, já. Ela tá querendo seguir direto. A de gado que eu tenho aqui. Eu não tenho a mula, não, acho. Será que é na minha frente? Ah, é na frente. Olha lá. Isso, é aquela na frente. Segue a missão, guerreira. Vai lá. Ô, general. Vambora logo, que tá dando muita chance pro inimigo aqui. Vambora, vambora. Bastante complicado de ver assim. Porra, vai ficar nessa palhaçada os dois, véi. Vambora, caralho. Só encosta ali na direita ali. Vai, vai. Rápido. Ah, virou esquerda. Virou errado. Não, acho. Tá, não. Ela virou pro lado errado. Vamos deixar, vai. Vamos ver. Ela tá falando que a minha imagem tava ruim, que ela falou. Ué? É, foi isso? Porque, meu Deus do céu. Ela tem condição no tanto que ela tá bizonhando. Então, depois você cobra ela. Eu quero ver se você cobrar depois. Vamos ver. Eu vou te mostrar a foto. Ah, deve ser. Tá, tá. Você não tinha me entregado? Você não tinha me entregado a foto? Como é que você vai me mostrar se eu já vim também? Mentiroso do caralho. Porra, quero ver se cobrar. Não vai cobrar. Eu tenho certeza que eu já sei o que aconteceu. Não vai cobrar. Então, pode vir. Aí, é aqui, ó. Tá me sentindo como o Cristóvão Colombo invadindo um... E aí, conhecendo o Brasil, tá ligado, velho? Olha isso aqui. Tipo caravela, tá ligado? Chegando em outro país, ó. Reconhecendo outro país, hein. Vou entrar na cautela aqui, guys. Ó, tem que vir devagarzinho aqui. Essa parte aqui, meu Deus. Por que que eu perdi o áudio, guys? Ficou muito engraçado, velho. A gente chegou na cautela. Se liga, ó. Chegando na cautelinha, tá ligado, ó. Encosta o barco. Vamos pegar a posição sem fazer barulho, tá ligado? Ó, ó. Eu já tô mirando, tá ligado? Porque eu quero saber se tem inimigo. Ó, mirando, mirando. Tem ninguém. Pode ir, pode desembarcar. Desembarca aí. Rápido, rápido, rápido. Deixa o barco e desembarca. Podem camuflar. Isso, camuflar, camuflar. Camufladeiros. Vai, vai, camufla, camufla. Vamos pegar a posição aqui na direita. Sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Vamos indo. Sem fazer barulho. Isso, vai. Vai de boa. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos ficar aqui na moita. Vamos ficar aqui na moita. Vamos se esconder. Vamos esperar o inimigo chegar. Calma, calma. Porque você vai ter inimigo também. Vamos aguardar o Major. Vamos aguardar o Major. Vamos aguardar o Major chegar, hein? Vamos embora, hein? Somos é a equipe brava, tá? O Major é a equipe alfa. Exatamente, exatamente. Em cima da gente, em cima da gente. Eles estão de moto. Ai, meu Deus. Eles estão de moto. Eu juro pra vocês que na hora eu ri demais, né? Na moral, velho. Ó, os caras chegam igual. Clube de moto, mano. No local e chegou de boa. Olha isso. Os caras chegam metendo louco, mano. Olha isso, velho. Não tem condição, não. Ai, como... Não, isso aqui não tem condição, não. Isso aqui tem... O sigilo todo foi quebrado, guerreiro. Ai, caralho. O sigilo foi todo quebrado. Ô, General, tem que ir lá mandar desligar essa merda de moto, velho. Tá fazendo barulho ainda. Olha isso. Eu tô. Porque o alvo é eles agora. Que alvo é eles? Vamos lá desligar esse troço. Nossa, a gente toma tiro. Não conseguiu escrever o que eu tô vendo aqui. O que é, senhor? Eu tô vendo todo o agrupamento alto com seis motocicletas aqui fazendo barulho. Os caras da montanha toda, mano. Eu vi o barulho da motocicleta. Vou lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá para ele desligar. Cessa, guerreiros. Que que é isso aí? Desliga essa merda de moto. Isso, os bandos de bizonho. Não, cê quer... Olha o outro achando que tá moto aquática. Vai lá, vai, 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 vai. Desliga as motos. Desliga as motos. Desliga essas merda aí, guerreiro. Desliga. Chegou o major. Major do céu. O que que as motocicletas estão fazendo aqui, guerreiro? Eu já tava no aeroporto, inclusive, vindo, General. O cara foi de moto lá no aeroporto, velho. Olha isso. Olha o outro caindo aqui. Eu vim nadando para ver o local, entendeu? Parecia um circo. Na moral, eu tava rindo demais na hora, velho. Parecia um circo. Desliga essa merda, guerreiro. Eu que pedi para eles virem. Ai, caralho. De moto? Não, virem enquanto eu vim nadando, entendeu? Porque eu vim pelo litoral. Eu vim nadando. Mas major do céu. Tem um ponto lá de drop das motos. Negativo. Ô, general, vambora, vambora. O que? Ficar parado aqui dá ruim. Vambora. Isso aqui... É. Para a missa que... É, mas tem que fazer não. Vambora. Major, o senhor já foi até lá. Então o senhor reconheceu a área, né? Já. A gente já tava quase no aeroporto dos inimigos. Então é o seguinte. O seu grupamento tem a missão de olhar esse aeroporto inteiro. E caba-rabo. Mas não é pra andar nele, não. Fotografa. Pega o ponto mais alto. Olha tudo. Filma. Positivo. Espera. Aguarda. Vê se algum inimigo vai pegar alguma aeronave. Certo? Sim, senhor. Dá um sigilo total, gay. Tenta ser sigiloso agora. O senhor veio buscar motocicleta, Brasil. Onde, tio? Ah, caralho, mano. Segue o seu grupamento. Pensei que eles iam pegar a moto de novo pra ir pro local. É, eu tô até agora esperando o meu grupamento, viu, gay. Eles acham que... Cadê eles? Pessoal. Tá muito difícil. Vamos lá buscar eles. Calma aí. Vamos lá buscar eles lá. Onde o senhor se encontra? Perdido. Meu Deus do céu, velho. Senhor, é... Logo à frente da embarca... Tem um visual, senhor. Aqui. Vem, 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 vem. Então, vem, vem. Vambora, vambora. Positivo, certo? Meu Deus. O negócio escorrega, escorrega. Vambora, guys. Vamos indo. Vamos indo agora. Agora é a missão, velho. Agora eu tenho que fazer a missão. Os caras já exportou nós aqui no Paraguai, velho. Meu pai do céu. Como que eu tô me escondendo nesse lugar, cara? Olha isso aqui. Pô, mas ficou certinho, velho. O problema, guys, é o seguinte. Eu tenho essa grama. Agora os caras lá, eles raspam, né? Então não tem, né? Olha as motos caindo sozinha. Meu Deus, velho. Eu informei o agrupamento que a missão é... A loja tá aqui em cima. Segundo a inteligência, aquela loja aqui é utilizada pra... Ah, muito... É muito utilizada pelo exército pra... É, deve ser pra comprar comida, né, pô? Não? Aqui em cima aqui. Ah, pode crer. Loja de conveniência, vende de tudo. Vende comida. Vende com os preços bem mais baratos. Não, no Brasil também tem, pô. Lá no Brasil tem também, pô. Comida. Então nós vamos incursionar... Uhum. Aí, ô... Lá em cima. Pô, general, você me fez sair do Brasil. Nossa missão é observar. Tá bom. Colher informações. Então vambora. Quem tiver celular, utilize, tá? Tá, o seu gado. Você me fez sair do Brasil pra poder verificar uma lojinha. Boa, boa. No Brasil também tem, mas vamos indo, vamos indo. Vamos subir. Aqui dá. Não, tem que dar a volta. Não, aqui dá pra subir. Vambora. Deixa eu tentar, guerreiro. Vem ver na frente. Vambora, vambora. Dá pra subir aqui. É um caminhozinho sinistro. Um cara parece o Hancock subindo, velho. Tá, pô. Você já viu aquele filme do Hancock? Olha aquilo. Rápido funcionou também. Olha aí. Vambora já. Aqui dá pra subir assim. Vamos subir assim, pô. Que é bota especial, pô. Bota com mola. Vamos lá, guerreiro. Vamos incursionar. Não sabemos se tem inimigo aí em cima, não. Porque aquilo ali pra mim foi assustador. Eu não consegui acreditar naquela missão. Não, não, não. Eu vou... Eu vou pedir sua opinião. Eu vou entregar o documento na sua mão. Você vai entender, velho. Ele não decide se já me entregou ou não me entregou, velho. Fugado, burro. O tempo inteiro eu usei palavras sigilo, sigilo, silêncio. Vambora. Agora não dá pra chorar mais, não. Essa... Essa... Todo erro que tiver aqui é culpa é sua, seu trouxa. Por que que não me falou antes a missão como é que ia ser? Nossa, essa parte aqui é... Vamos indo. Vamos brincar, velho. Vamos tentar. Olha isso, cara. Parece o Hancock subindo, velho. Se eu subir, todos sobem. Vambora, vambora, vambora. Tem gente lá embaixo ainda, deixa eu ver. Eles estão presos lá embaixo. Não conseguem subir, não, os idiotas lá. Olha lá, gato. Olha lá, gato. O gato não tá nem aí, ó. Tá nem aí. Só quer avançar. Ah, vambora, vambora, vambora. Cuidem, guerreiro. Quem ficou, cuida um do outro. Ah, eles estão subindo. Estão subindo. Vambora. Estão subindo, todo mundo. Vai um pouquinho pra esquerda aí, seus burros. Se eu não descer rolando aí. Subir bem devagarzinho aqui. É o localzinho, tá ligado, ó. Aqui já tá no topo, ó. Olha lá, ó. Com visual total aqui da pista de pouso. A gente também tem visão total, assim. Olha aí. Engraçado que esse local agora vai ser o local mais vigiado deles, né. Que vai sair o vídeo, né, pô. Então a gente já vai saber, né. Tem pra visual aqui. É, vou tirar uma foto dessa pista aqui. Calma aí. Tirar uma foto dessa pista aqui. Desse ângulo aqui é muito importante. Vamos saber o cálculo do jato que a gente pode pousar aqui, tá ligado. Então a métrica da matemática tem que ser feita, tá ligado. Vai, vai, vai. Camufla, bando de burro. Vai, 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 vai. Bando de bisonho. Você camufla aí logo, vai. Isso. Moura também, cadê a Moura? Cadê? Cadê a gada? Cadê a gada? É só uma pergunta sobre a gada, né, velho. Reparou isso? Cadê a Moura? Cadê a Moura? Gado do caralho. Gente, aqui já tá no território dos caras, hein, guys. Tamo no território dos caras aqui, tiozão. Crucial, cuidado, cuidado, cuidado. O que é? Aqui, aqui, não tem condição. Aqui, o que é? Vamos tentar pegar um ponto mais alto. Olha aí, nada que a gente saiu. Nossa senhora. A loja ali, ó, visual total aqui na direita. Mas eu já tinha falado, pô, a loja lá embaixo, você é cego, seu gado burro. Pronto, a loja tá ali, ó. Bora, vambora, vamos olhar essa loja, o que ela tem aí, o que você tanto quer. Inimigo, inimigo ali na estrada de barra, estrada de barra, estrada de barra, lá na frente, lá na frente, lá, lá, lá. Vai pegar a estrada agora, a rodovia. Sentindo Brasil, sentindo Brasil, sentindo Brasil, cuidado aí, ô gado do caralho. Fica aí, passou, 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 sentindo Brasil, sentindo Brasil. Era uma S1000. Cuidado. Eita, pô, calma, calma, calma. Calma, eita, cara, eita, pô, calma, calma. Aí. Vou descer. Calma, calma, calma. Fica aí, fica aí. É, porra, que massa, você veio lá do Brasil pra ver uma lojinha, que maneiro, hein? Pô, vou te levar no Brasil pra você ver umas lojas maneiras que tem lá também, desgrama. Peguei o mar pra ver uma loja. Bom, eu e mais dois guerreiros aqui, estamos muito, muito próximos do aeroporto. A gente consegue até... Você já tava bem antes, né, com a moto? Até entrar mesmo. Aí, eu tirei outra foto aqui desse lugar. Algum local pra se esconder, caso haja... Tirar foto também da estrada, tá ligado, ó? Nesse ângulo aqui, pra gente poder ver o que a gente pode fazer com incursão, tá ligado? Nesse lado aqui, ó. Vamos, vamos. Vamos juntar atrás da loja ali todos. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, vambora. Corre, 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 corre. Fica pra trás não, rápido. Encosta ali, ó. Chegou, encosta. Chegou, encosta. Vai. Vai, seus bandos de burro do caramba. Vambora, encosta aí, vai. Bando de bizonho. Aí. Encosta, encosta, vai. Vai, vai. Vengueiro, vengueiro. Convisão. Dá cau logo, dá cau logo, gado. Vai. Tá, tá, eu quero a primeira embarcação. A segunda embarcação, que não é da Moura. Quem é? Quem é? Ali, ali, tá vindo uma moto. Moto, moto. Vindo uma moto? Passou? Passou, passou a moto, passou a moto, passou rápido. A embarcação que tava o senhor. Tá, senhora. E o senhor? A senhora e a sub vai entrar dentro do restaurante. Vão bater fotos lá dentro. Enquanto o restante do grupamento vai dar apoio à senhora. Certo? Certo. Então é brevidade. É bater foto. É isso aí. Lembra? A gente veio do Brasil pra tirar foto de uma loja e de um restaurante. Vai, execução. Aí não, bando de burro. Aí não. Volta, desgrama. Não vai no muro não, bicho burro. Aí, volta. E não é isso. Meu Deus do céu. Quem vai entrar na lojinha vai ser eu e o general, guys. A gente vai entrar dentro dessa lojinha. Os caras vão pegar posição. Eu quero que o senhor, eu quero que o senhor vai lá. Vai lá junto com elas. Eu preciso do senhor. Vai lá, vai lá, vai lá. O senhor é bom de tiro. A gente precisa do senhor lá. Vai lá. Corre, bicho burro. Vai, vai. Eu quero um dos senhores ali em cima da loja. Tá vendo ali atrás, onde tem um abrigo? Ali atrás, ali, ó. Eu quero um dos senhores lá. Eu quero um de cada lado e um lá em cima. Eu e o guerreiro vamos entrar e vamos render quem tiver lá, algemar e deixar no fundo da loja. Certo? Sim, senhor. Ô, positivo. Ô, Moura, tá aí já. No fundo do restaurante, senhor. Positivo, ordem. Vai, 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 vai. Vai. Calma, calma. Bora, bora, bora. Olhamos pro lado, vê se tem alguém. Fatiou, fatiou, passou. Fatiou, passou. Boa, boa, 0-1. Boa, 0-1. Entra aí. Isso. Entra mirando. Boa, boa. Ninguém, ninguém. Tá limpo, tá limpo. Eu vou aproveitar pra tirar algumas fotos aqui, hein. Dá pra tirar foto desse computador. Calma aí, rapidinho. Calma aí. Aí, aí. Eu vou tirar essa foto aqui da câmera. Já entrou, já na loja. Calma. Estamos ouvindo, sim, senhor. Já primado, já estamos aqui, senhor. Tira a foto dessa câmera aqui, ó. Aqui, ó. A camerazinha ali em cima. Tira a foto da entrada, tá ligado? Tá bom, tá bom de foto. Acorda aí, o seu gado. Ué. Meu Deus do céu. Ele confirmou. Acorda aí, seu gado. Ele confirmou. Guys, nessa hora. A comunicação dele caiu. Então, eu que tive que tomar conta da situação, tá ligado? Então, agora. Vocês estão sem minha comunicação original e sem a comunicação do general. Caralho. Eu vou ter que dublar ele também? Ó, o general falou que é pra gente pegar a informação e vazar. Vambora, vambora, hein. Quando pegar a informação, vaza. Calma. Calma. Calma, 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 senhores. Calma, já tô tudo pronto. General, é pra gente pegar e ir embora? Pegou a informação e ir embora? Pode crer, pode crer. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Corre, 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 corre. Corre todo mundo pra trás. Sobe a montanha. Sobe. Fica parado aqui. Pegou as informações necessárias lá no restaurante e aqui na lojinha. General, é pra gente pegar e correr agora? Sentido lá pra cima? Sim, ele é pontão. Bora, bora, então. Vambora, vambora. Corre, 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 corre. Sem parar, sem parar, sem parar. Corre. Vambora, vambora. Vamos pegar a negativa ali em cima, velho. Não para, não para. Não para, não para. Não para, não para, não para. Ó o caminho do caça, ó o caminho do caça, passando lá por cima. Bora, bora. Pagando, então. Chegamos, chegamos na negativa. Calma, calma. Vou ficar um tempo aqui e vamos verificar tudo aqui. Calma, segura, segura, segura. General, vamos de encontro com o senhor, tá? Positivo. Estamos aqui, literalmente, no aeroporto. Eu aguardo aqui, amor. Eu aguardo aqui, amor. Tá, vamos lá, Gui. Bora, 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 bora. Guys, aqui a gente vai pegar agora a informação da pista, tá ligado? Tá eu e ele descendo aqui e vai se encontrar junto com o Major e a equipe dele lá embaixo. Então eles já estão lá, apostos no local. A gente vai chegando por trás, tá ligado? Vamos lá, chegando. Como tá a pista, guerreiro? Vazia? Vazia. Vazia. Vazia, vazia, vazia. Pista vazia, pista vazia. Vamos embora. Sai, retornou. Eu já informei a nova missão. Tem um carro vindo aí, senhor. Um blindado. Vizinho, 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 vizinho. Vem, vizinho, vizinho. Vem, vizinho. Onde é que, General? Onde é que, General, o seu gado burro? Sai daí. Vai, volta, volta, volta. Tá vendo? Tá vendo? Tô, retornou. Retornou. Retornou, sai pela estrada de terra. Eu ainda não tô vendo, não. Cadê ele? É possível ter visto os senhores, né? Impossível. Impossível, sim. Tem dois guerreiros que tá mortos. Eu aqui pegando outra rota, tá ligado? Que eu não faço nem ideia de onde que tá esse carro, ó. Calma, calma. Aqui é bem general, tô tendo o visual dos dois guerreiros. Vou avançar aqui no general aqui, ó. Vou avançar, tem que avançar, não pode ficar só o alô, né? Tô quase importando o Major, só não sei onde o Major tá. Tá na esquerda, tá na esquerda. Tem muitas, literalmente, do aeroporto. Tem duas guerreiros, tá em muitas, mas eles estão lá negativos. Na esquerda, bugado! Nossa, ali na esquerda. É, caralho. Nossa senhora. Olha os caras expostos lá, ó. Olha, os caras expostos na montanha. Calma, calma. Vai lá, mano. Vai, vai, avança, avança, avança. Tô visualizando o senhor. Vai, avança, avança, gado. Não para assim não, gado. Para desse jeito aí, já era, caralho. É, eu tô sabendo, eu tô sabendo. Caralho, parece um bicho do mato aqui do nada, velho. Subindo e descendo. É, aqui dentro tem mais dois guerreiros. Ué? Qual que eu quero, hein, A Guerreiros? Fala aí. Tem ninguém dentro, só tem o Major aqui dentro. Ah, não, tá. E aí, A Guerreiros? Todo perdido, só tem o Major porque tinha dois aqui dentro. E aqueles guerreiros na esquerda, expostos ali. Meu Deus do céu. Opa, opa, visual na esquerda. Visual, visual, visual. Oh, carro, 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 blindado, blindado. Oh, blindado dos caras do Paraguai. Lá, lá, lá. Hum, se não tem mato na tela dele, já tá vendo nós, ó. Se não tem mato, já era nós. Alguém tem visual do blindado? Agora vai dar merda. É agora que eu falei que ia dar merda. Hum, hashtag vai dar ruim, hashtag vai dar bom agora. Aqueles dois ali já dá uma negativa. Não dá pra visualizar. Senhor, temos um visual pra tirar no mesmo, positivo? Aguarda, aguarda. Calma, calma. Pra que é que vai bater? Não vai iniciar uma guerra aqui à toa. Parece burro. Isso não faz nem sentido. Vai vir 30 pra cima da gente. Olhando informações. Eles parece que estão olhando pra nós, tá negado? Olha lá, olha lá. Estão olhando pra nossas moitas. Parece que estão olhando pra nós, mano, os caras. Não, não, vai. Vamos ficar aqui mesmo. Eu acho melhor ir embora. Vai dar merda. Vai dar merda. Eles não tem mato, não. Eu sei. Só pega ele. Só pega. Ele se escondeu? Oh, oh, vai dar ruim, vai dar ruim. Ele se escondeu? Vai dar ruim. Eu vi ele se esconder na direita. Um pegou o corpo. Voltou, voltou. Calma, calma. Tá, ele só tá correndo, né? Tá, é cooperzinho. Tá fazendo cooperzinho. Ó, não fala nada. Estão conversando com o outro. Tá, se eles tivessem visto... Ó, vou te falar. Se alguém vir buscar avião, a posição que eles estão ali, tem como eles abordar e pegar o indivíduo ainda, não? Entendi. Positivo. Duvido. Negócio aqui que eu tô aqui, se eles tivessem visto a gente, eles já tinham entrado blindado, chamado ajuda. Mas ele pode estar dando uma de doida ali agora, né? Pra fazer isso, né? Mas aí é osso, né? É, então. Olha lá. Isso aí, pra mim, tem impulsão. Ó, ó, vai dar merda. É impossível também. Meu Deus do céu, vai dar merda. Tá mirando a gente? Vai dar merda. Tá correndo. Tá mirando? Na direção dos caras, na direção dos caras. Ficou, um, ficou. Nossa direção. Calma, calma. Guero, guero. Figura. Desceu, desceu. Vai pegar a aeronave, vai pegar a aeronave. Pera, calma. É pra bater, guero. É pra bater. Vai pegar a aeronave. Ele vai vir pra cima da gente. Ele vai vir pra cima da gente. Tá indo pro aeroporto, senhor. Tá exposto que na... Tá, desce, desce, guero. Desce é pra bater. Calma, calma. Calma, pô, hangar do burro. Calma. Agacha, agacha. Ele tá sozinho. Mas se ele morrer, o outro vai vir. Correndo aqui, região do aeroporto. Tá estranho, né? Ele tá no atitude estranho. O que ele tá fazendo ali, correndo daquele lugar, velho? Tá, mas o hangar é da direita ali, guerreiro. O caça não vai tá numa pedra. Ué? Então, tá na pedra. O cara caiu na água, mano. Olha lá, o cara caiu na água. Ele pulou na água? Tá lá. Ele pulou na água. Tá parecendo que ele tá querendo tomar tiro, viu, geral? Então, parece que ele... Tá, tá. Vamos retornar, Guilherme. Eu tô achando que... Vai dar merda. Ele tem muita podada, viu, Guilherme. É, vamos voltar, vamos voltar. Vamos retornar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou saindo aqui, tá? E os senhores são os próximos. Pegou uma lancha. Pegou uma lancha, pegou uma lancha, pegou uma lancha. Lá, 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 lá. Pegou uma lancha. Pegou um barulho de lancha. Tem um... Grupamento Bravo. Grupamento Bravo retornando para as lanches. Vai, Guerreiros. Vai, Guerreiros. Vai, Guerreiros. Retorna. Retorna. A brevidade. Retornando. Vamos lá, Guerreiros. Vai, vai, vai. Retornando, Guerreiros. Vamos retornar, né? Ordem a ordem. Vamos embora. Ô, Guerreiro. Pode deixar, ó. Fugueiro. Pode deixar, pode deixar. O que você acha? Tirar essa informação para a gente? Dá para ir. Vai, Guerreiros. É o seguinte. Ele está querendo... A gente vai lá e tirar foto de onde que os caras pegam o barco, tá ligado? O cara desceu lá na água, tá ligado? Acho que ele está querendo isso. Quer ver? Acho que foi isso mesmo. O senhor me lembra isso. Guerreiro. O que o senhor acha da gente avançar e ver aonde ele tira essa implicação e bater uma foto? É isso mesmo. Bom, bom. Vamos lá, então. Bora, bora. Seja, eu vou na frente. Seja, eu vou lá logo, porque eu sou sinistro. Bora. Vamos manter o Raidu. Raidu, fica em posição. Você vai pegando o visual. Informa tudo, tá? O seu bizonho do caça do caralho. Vai bater de cara aí na parede também, não, bicho. Vigia bem aí. Avisa tudo. Aí. Positivo. Positivo. É isso aí que eu quero. Bora, vambora. Tem que ser rápido isso aqui, hein? Tem que ser rápido, hein? Vai, 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 vai. Só corre. Não para não, hein? Não para não. Não, não compara não. Cara, que pista de aeroporto é essa, velho? Que troço esquisito, velho. Bora, bora, bora. Cadê? Aqui na frente aqui, ó. Cadê, cadê? Opa, sirene, 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 sirene. Sirene, sirene, sirene. Sirene. Não vou voltar. Não tem que voltar, hein? Não vai ficar parado aqui, não. Lá na frente, a sirene. Lá na frente, lá na frente. Sirene, sirene. Tá ouvindo, Raidu? Negativo. Ó, lá na frente, lá na frente. É viatura, é viatura. É viatura, tá? Corre, 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 volta, 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 volta. Caralho, veio a VTR do nada, tiozão. Do nada. Corre, velho. Não para não. Corre. Aí ganhar a altura dela. Agora eu tô. Vem, vem, rápido, rápido, rápido. Esconde, esconde. Chegando, viu? Mantenha aí, Sérgio. Tudo bem, general? Hum, tudo bem, general? Olha, tudo bem, general? Só tem um general aqui, ó, sua gada do caralho. Tá todo mundo aqui. E tudo bem, general? Eu informei a eles no rádio, guys, que os caras tinham passado em direção à fronteira. Vai, fica olhando. Fica olhando. Os caras avançaram pra tirar foto, ó. Vamos, avançaram, avançaram, ó. Pra tentar tirar foto. É muito arriscado, pô. Demais, pô. Ó, volta, 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 volta. Sirene, sirene, sirene. Volta, volta, volta. É muito sirene. Vai dar ruim isso aqui. Ó, tô vendo, tô vendo. Tá andando devagar. Volta, 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 Raidu. Volta, Raidu. Vem, Raidu. Recua, 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 recua. Tá chegando muito perto, tá doido, pô? Vem, 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 vem. Só corre, tio. Corre. Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. Vou procurar, não abrigo nas moedas. Vamos procurar, permanecer. Pega na negativa, negativa. Abrigo na negativa, vai. Negativa, negativa, negativa. Vai, 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 vai. Ah, sirene, ah, sirene. Vamos ver o que que é isso. Daqui da esquerda ele consegue ver, gente. Daqui da... Ih, esquerda, porra. Calma, caralho. Ali na esquerda, eu vi na esquerda. Não passou, passou mesmo lá. Passou um carro parecido com o nosso, né? Da Comandos. Bem parecido. Um jipe. Não sei, lá se é jipe. Obrigada. Nossa, treinamento do exército paraguaio. Eu acho que é recrutamento. Será que é recrutamento deles? Nossa senhora. Olha o momento que a gente chegou, velho. Nossa senhora, Guero. Que isso, velho. Meu Deus do céu. Ele é uma da força aérea, vem explodir tudo. Filma tudo, Guero. Tem um recrutamento dele, eu não tô acreditando. Filma o que, cara? Como que eu vou filmar isso? Será que eles vão vir pra cá? Olha eles, olha eles lá. Olha eles, olha eles. Pô, a senhora da PCDI, caralho. Peraí, peraí, peraí. Vamos parar, peraí, peraí. Vai dar merda, vai dar merda. Melhor a gente correr, filho. Melhor ir embora. Vambora, vambora. Meu Deus do céu. Tava só os quatro aqui, guys. É nós quatro. Ficou só o resto. O resto já tinha ido embora já, velho. Só ficou nós quatro. Tem que ir na cabeça de cada um ali. Vai, vai, vai. Corre, corre. Nossa, acho que eles vão ver nós aqui. Corre, corre, corre. Agora, agora se viu, velho. Os caras estavam... Olha, os caras estavam lá na pista de voo, velho. É, dá mesmo. Corre, corre. Vocês são de preto ainda? Meu Deus do céu, velho. Aí, aqui dá pra voltar de boa. Aqui dá pra voltar de boa. Cara, parece um bando de canto em um, velho. Só fica pulando, mano. Olha isso, velho. Olha como é que ficou a nossa lancha. Olha como é que ficou a nossa lancha. Como é que tira essa lancha daí agora, velho. Então, vai ficar difícil, olha. Olha como é que ficou a lancha. Como é que tira ela daí. Então, guerreiro, eu tiro, eu tiro. Você tira daí, seu gado. É com chifre? É com chifre? Se vai tirar isso aí, vai furar, pô. Vai furar. E, ó, cuidado com o barulho. Ah, os dois tem que voltar de moto. Os dois vão ter que voltar de moto agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz barulho lá agora de novo, voltando. Cuidado com o barulho da segunda, que vai me obedecer. Vamos lá, guerreiro. Bora, bora, bora. Vai dar certo isso aqui? Isso aqui, isso aqui sai daqui tranquilo. Que isso, ladão? Nós suamos na areia? Vambora. Conseguimos, guys. Pegamos a informação da lojinha do restaurante. Pegamos a informação da pista melhor, né? Onde era matar, guerreiro. Quando eu vi o batalhar o dedo, eu falei Somos quatro. A matemática não mente, sabe? A gente olhou e viu que somos apenas quatro. Exatamente, seu gado. Olha isso, é burro, porra. Tá dirigindo com a pata, caralho. Agora a gente vai voltar pra base, guys. Vamos direto pra base. Vamos ver o que vai acontecer, que a gente já terminou a nossa missão. Vambora. Canção inventada. Vamos ver. Canção inventada da gada. Vamos ver. É do nosso pelotão. Cantei com vontade. Cantei com vontade. Cantei com vibração. Cantei com vibração. E agora eu vou falar. E agora eu vou falar. Do orgulho da tropa inteira. Do orgulho da tropa inteira. De quem eu tô falando. De quem eu tô falando. Eu tô falando é do comando. Eu tô falando é do comando. Caveira. Olha a gada, gente. Tá na música, mas não tem como isso não, mano. Xauquexi é Caveira. Mari xauquexi é Caveira. Mar Clear a usse é Caveira. Terra russa é Caveira. Arquidada Silva é Caveira. Junto nastalva é Caveira. E juntos eles são. E juntos eles são. E juntos eles são. Os Schmidtos boi na presa. Os Schmidtos boi na presa. Do Major Oliveira eu vou dizer, sempre com excelência, é o nosso melhor PQD, ele sofreu por nós, ele sofreu por nós, ele sofreu por nós, ele foi um de nós, ele foi um de nós, Insistindo todo dia, com muita garra e suor, e com todas as minhas forças, eu te agradeço Major, eu te amo Major, e agora eu vou falar, eu sou tu estrategista, Vai lá Pagani no centro, mostra a vibração, é do rei da tática, ele é o rei da tática, e todo dia ensinar, e todo dia ensinar, Pega a esquerda, pega a esquerda, os seus melhores planos, Os seus melhores planos, O inimigo delta, Para o inimigo estraçalhar, Para o inimigo estraçalhar, Para o inimigo ajoelhar, Para o inimigo estraçalhar, Ha ha ha, Que que é isso? Do subtenente eu vou falar, Do subtenente eu vou falar, Tudo que é graças a ela, Tudo que é graças a ela, Estamos aqui a cantar! Estamos aqui a cantar! Seja de queda ou de gás respirar! Seja de queda ou de gás respirar! Se a saúde fica fraca! Se a saúde fica fraca! Ela vai nos ajudar! Ela vai nos ajudar! Ela é uma combatente! Ela é uma combatente! De muita gás experiência! De muita gás experiência! Queremos te agradecer! Queremos te agradecer! Seja esse subterente! Seja esse subterente! Brasil! Na minha parte não errou não! Na minha parte só vi verdade! Seja o senhor! Bom! Parando ali em frente a toa de comando, paga 10 guerreiros! Sim senhor! Bom! Houve falhas! Houve um escorregar de um guerreiro que caiu da montanha! Mas Brasil! Sempre! Mas um dia vamos chegar a excelência de ninguém escorregar e ninguém se machucar! Então vamos sempre estar buscando essa perfeição! Algo a acrescentar aí guerreiro! Pessoal acho que você é um gado! Não né? Não! Não! Acho que sim! Excelente! Ok! Ô guerreiro alinha aqui por gentileza! A senhora está muito afastada aí! Sim senhor! Tá! Tá dando tiro na formiga aí ó! O palhaço! O palhaço tem que estar alinhado e perfeito! Pode prosseguir major! Positivo! Ah! Vai ter promoção cara! Promoção! Dada! Pelo general! Certo! Eu tenho informação pros senhores! Guerreiro aí! Mateus! Sim senhor! Vem a frente aqui filho! Vem aqui! Empurra todo mundo palhaço! Empurra todo mundo mesmo! Parabéns filho! Agora terceiro sargento! Brasil senhor! Meu deus! Esse moleque burro! Esse moleque é uma mula mano! Inferiu o sargento! Inferiu o sargento! Inferiu o sargento! Inferiu o sargento! Toma! Toma! Agora se apresenta! Calma! Calma! Deixa ele se apresentar pro senhor do padrão dele! Vai! Agora! Terceiro sargento! Se apresenta! Vai! Sim senhor! Olha a apresentação desse bisonho de novo! Permissão major! Terceiro sargento Matheus, paraquete 4, durma na neve e acorda suado em uma das mesas Aterrissagens perfeitas ficou conhecida como Hiroshima Nagasaki! Uma vez atravesseu o oceano Atlântico e mantém 3 tubarões afogados! Um dia um rato me mordeu e ele que pegou leptopirose e se apresentou no senhor do Brasil! Toma! Só não vou te matar, Guilherme! Hoje que você se saiu bem na missão! Toma! 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 Ele se apresentou pros Marechal viu? Se apresenta pro Marechal?! Nossa! Não estraga a formação! Pelo amor de Deus! Vai Guilherme a gente! A gente! Sargento Rocha! Vai arruma tudo isso aí! Já vem pra cá Rocha! Filho! O senhor agora ta com uma grande responsabilidade viu? O primeiro sargento Rocha! Sim senhor! TKS senhor! Brasil! Ele vai subir mais gente aqui, eu vou dar um cortezinho e já volto com vocês. Cala a boca aí, sou o gato do caralho. Só pra lembrar, depois o Guerreiro Cordeiro aí trocar armamento, certo? O armamento só pra ir pra missão. Certo, guerreiro. O senhor tem feito missões difíceis, cursos complicados. E dar aula não é uma coisa muito fácil, não, guerreiro. Então, por ordem do Marechal e ordem minha de cima direta, guerreiro. O senhor agora é Tenente Coronel Oliveira. Brasil, senhor. Brasil, 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 Brasil. É um cara redonda. O senhor tá recebendo também o brevê de comandante, certo? Da Força Aérea Brasileira. Sim, senhor, TKS, senhor. Excelente. Pode vir à minha frente também, o 02. Agora é minha vez, agora é minha vez. Fala, gato do caralho. O senhor tem feito um trabalho complicado, que não é pra qualquer um. É porque eu sou um gênio. Coler informações, assumir responsabilidades de missões. Fácil pra mim. E concluiu todas com êxito sem baixa. É porque eu sou sinistro. E temos o nosso arquivo confidencial do Exército Brasileiro cheio. Não tem nada confidencial com você, não. Ah, tá. Várias informações. E hoje, hoje, coletamos informações preciosas. Graças à espera dos guerreiros afirmando, em conjunto com o do Major e o Aydu, coletamos uma informação essencial, que é dos recrutas. Ah, dos recrutas. É claro que nós estamos saindo. Isso foi excelente para o guerreiro coletar essa informação. Então, guerreiro, primeiro estou te entregando o brevê da inteligência do EB que está em suas mãos. É que eu sou mais inteligente, muito obrigado, muito obrigado. E junto com o brevê de capitão do Exército Brasileiro, guerreiro, parabéns. Bom, parabéns, guerreiro. Brasil, senhor, excelente. Brasil. Permissão, senhor, houve disparo perto da ponte. Ah, cala tua boca, moleque mula. Acabei de virar capitão, está metendo esse louco já. Tá, peraí, guerreiro, peraí, peraí, peraí. Então, como novo tenente coronel da base militar, o EB está sob o seu comando, guerreiro. Pode prosseguir. Ah, guys, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A missão foi de grande sucesso. Deixa o like, compartilha. Tentei recuperar o máximo, guys. Tentei recuperar o máximo aí, porque eu perdi o áudio. Mas eu acho que deu ainda para vocês entenderem. Não tinha como vocês perderem esses dois vídeos aí. Vocês viram, né, velho. É muita informação importante. Então, valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa. Tchau. 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 Tchau.